Olá, meus amores, bora pra mais um vídeo-aula que é essa trama linda de bonita, espero que vocês gostem. Gente, no meu canal já tem essa traminha, tá? Com alguns detalhezinhos diferentes, tá bom? Tipo, essa aqui eu fiz algumas modificações aqui, também aqui nas florzinhas, que ficou bem melhor. Então, uma trama dessa você pode estar fazendo por 35, 36, 37, 38 e também por 33, 34, tá bom? Então, gente, eu iniavei essa traminha aqui rapidinho, tá? Só pra mostrar pra vocês como ela fica perfeita no chinelo, fica bem encaixadinha aqui, ó. Tá? Então, eu fiz um iniavo rapidinho, isso aqui é um chinelo só pra trabalho. Não faça isso pra você vender, tá? Temos costuras invisíveis no canal do YouTube, tá bom? Tá lá ensinando direitinho, são várias tramas que eu tô ensinando a fazer a costura invisível. Não faça isso aqui pra você vender, isso aqui é só emergência pra eu trazer o conteúdo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, deixe like e comentário pra estar ajudando no canal, tá bom? E vamos lá pro vídeo aula? Então, gente, ó. Aqui eu usei a pérola 8, usei pérola 10 craquelada, a florzinha é 27 milímetro, pérola 3, o estraço de costura 28, tá? Tá? Também usei aqui, ó, o cristal de número 8, tá bom? Então, as pérola só foram essa número 8, número 10 e número 3 e a 4 aqui, ó, pra fazer essa partezinha aqui, tá bom? Aí eu usei uma tesoura, um alicate e também usei a agulha 09, tá? A extra longa, de longa não tem nada, mas é a extra longa essa aqui. Ela é bem fininha ou você pode estar usando uma da sua preferência, o nalho 035. Bora lá começar. Então, eu peguei aqui, ó, o nalho, eu tirei aproximadamente 3 metros de nalho, sempre vai sobrar, eu prefiro que sobra, porque eu não gosto de emendar. E aqui tem 4 pérolas de número 8, vamos fazer a primeira laçadinha. Ó, desse jeito. Fiz mais duas, puxo. E mais uma, gente, também vendo as pérolas, tá? E as tramas prontas pra você que não tem tempo de tá produzindo, tá? Você vai comprar prontinha, vai aplicar e já vai sair vendendo, tá bom? Bem mais rápido do que você fazer ou que não aprendeu ainda, até você aprender e tá fazendo. Ó, passar por dentro de todas as pérolas e puxo. Pronto, ficou assim. Uma cabecinha de Mickey, agora coloquei mais 3 pérolas na minha linha. Prontinho, ó. Agora, vira, segura, passa novamente por dentro de todas as pérolas. Sempre que você estiver fazendo, você puja bem firme, que é podendo ficar uma trama mole. Subindo aqui na lateral. Ó, peguei mais 3 pérolas. Seguro e passo aqui, ó. Ó, segurei aqui. Venho aqui, seguro minha linha. E vou passar por dentro de todas as pérolas. Prontinho, seguro. Então, gente, eu tenho agora 5 cabecinhas de Mickey, tá? A gente vai contar da pérolinha do meio. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu coloquei 3 pérolas, tá? 1, 8, 10, 8. Ó, viro, seguro. Passo novamente por dentro de todas as pérolas. Aí, ó, saí aqui. Então, agora eu vou entrar aqui e sair aqui. Agora, ó, passo aqui, puxo. Pronto. Agora, eu peguei mais 5 pérolas, capelada, 10. Bem nesse sentido. Pronto. Eu venho mostrando sempre que são duas voltinhas, né, da linha, contorno, poder ficar uma trama firme. Sempre faço isso duas vezes. Veja que tem, ó, duas voltinhas aqui. Tá? Porque senão a gente fica um tempão repetindo a mesma coisa, tá? Então, agora, eu vou pegar a florzinha. Tá? Aqui, ó. Venho, encaixo aqui. Pego uma pérolinha de número 8. Pronto, ó. Peguei a pérola e a pétala, tá? Ó, desse jeito. Passo aqui. Prontinho. Agora que passei aqui, puxo firme e vou puxar aqui por baixo da flor. Tá? Poder ela ficar, ó, as duas voltinhas por dentro, no mesmo lado aqui da florzinha. Tá? E venho aqui, ó, e vou passar com ela aqui por baixo também. Quando eu puxar, ó, passo aqui por baixo e passo aqui pra poder o fio ficar cruzado dentro da flor. Tá bom? Então, puxei tudo, ó, então o fio fica bem justinho aqui, os dois fios, mas faz um X nessa bolinha aqui. Tá? Aí, ó, venho lá por baixo, porque ela fica mais justinha, ó. E passo aqui. Pronto, ó. Aí, puxo firme, ela já ficou firme aqui, bem justa. Aí, ó, passo aqui, opa. Agora, passo aqui nas laterais, até sair na última aqui em cima, ó. Pronto. Aí, agora, eu peguei uma três, três pérola de número oito e mais uma pérola três. Opa, já passei até direto na pérola três, ó. Puxo. Ó, saí direto lá em cima na pérola três. Vou virar aqui, porque eu passo duas vezes. Passo na lateral. Ó, e agora peguei, ó, três pérola. Prontinho, ó, ficou assim, tá? Não esqueça que são duas voltas. Peguei aqui oito pérola de número três e passo aqui. Pronto, eu peguei aqui, ó, mais oito pérola de número três. Agora, venho aqui, ó. Nunca se pode esquecer. São duas voltas completas. Agora, continuo passando. Ó, agora eu peguei e coloquei na minha linha duas pérolas de número três. Um estraz de costura vinte e oito e mais duas pérolas. Então, ó, eu venho aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Opa, pronto, ó. Agora, eu peguei mais duas perolinhas, passo dentro do estraz de costura. Ó, puxo. Peguei mais duas. E vou passar aqui, ó. E puxo. Ó, agora eu saí aqui na lateral. Posso passar novamente por dentro dessas pérolas, ó. Até sair na pérola oito novamente. Puxa. Não esqueça de sempre estar protegendo aqui, ó. Essa garrinha. Porque se o fio pegar nenhuma garrinha dessa, a pérola sai, o cristal sai, no caso. Tá? E não adianta você tentar colocar de novo, apertar a garrinha ou colocar cola aqui dentro, que não vai dar certo. Nem adianta. Pronto. Agora, eu coloquei uma pérola oito, uma três, uma dez, uma oito. Uma três e uma oito. Seguro. Passo aqui. Prontinho. Ficou assim. Fiz duas voltas, tá? Completa. Agora, vou, ó. Passar nessas duas pérolas. Ó. Lateral. E sair na grande aqui em cima. Ó. Agora, eu viro aqui, puxo firme e vou colocar mais cinco pérolas craqueladas. Prontinho. Coloquei as cinco pérolas. Pronto. Fiz duas voltas completas. Agora, seguro minha linha, ó. Que eu estou saindo dessa pérola e passo em uma pérola a mais, ó. Peguei a florzinha. Coloco aqui. Peguei uma pérola oito. Ó. Puxo aqui com cuidado, ó. Porque senão ela fica presa aqui. Quando você finalizar, teu trabalho não deu certo, ó. Tem que passar lá pra baixo. Que é certo? Ó. Sempre puxando firme pra ela não ficar mole. Ó. Deixa encaixar aqui, ó. Tá vendo? Por cima da pétala. Às vezes, ela teima em ficar por cima da pétala. Você puxa, ó. Quando você vê que encaixou, segura aqui pra ela não fugir daqui. Aí, passa aqui. E puxa. Pronto. Aí, agora, ó. Eu venho aqui por baixo dessa pétala, ó. Aqui, ó. Pra fazer o X, só lá embaixo, tá? Aí, segura aqui, ó. Puxa. Porque, ó. Quando eu tô puxando, ó. A linha tá aqui, ó. Livre aqui, ó. E ela vai ficar segura aqui, porque meu dedo tá ali embaixo, protegendo pra ela não sair do lugar. Então, eu venho aqui, ó. Por baixo da pétala. Puxo. Ó. E vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Os dois fios bem juntinho aqui, preso. Tô segurando a linha com o meu dedo. E vou passar pra lá, ó. Pronto. Agora, ó. Puxei firme, ó. Tá vendo aqui? Tá bem encaixada. Senão, essa pérola aqui, ela fica desencaixada. Não fica alinhada, fica muito feio. Ó. Aí, eu passo. Tô segurando a linha, tá vendo? Aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Em duas pérolas. Passei nessa e nessa e puxo. Agora, eu coloquei na minha linha seis pérolas de número oito. Tá? Ó. Aí, vê aqui onde que eu estou. Tá certo? Aí, ó. Saindo dessa pérola, vou passar nessa aqui, ó. Desse jeito. Puxo, ó. Ando mais uma pérola. E vou puxar. Pronto. Encaixou aqui, tá vendo? Mas eu só tenho uma voltinha. Ela não fica bem alinhada. Ela fica diferente. Então, novamente... Eu passo por elas tudo de novo, ó. Opa. Passar no restante das pérolas. Não esqueça sempre de proteger esse aqui, ó. Pronto. Aí, continuo passando. Pronto. Pronto. Até aqui, ó. Pronto. Ficou assim. Agora, eu coloquei na minha linha, ó. Uma pérola, três. Três pérola, oito. E uma, três. Venho nesse sentido. Puxo. Pronto. Passei duas voltas completas. Vou subir... Em três pérolas. Puxo. Puxo. Pronto. Peguei mais três pérolas. Pronto. Eu passei as duas voltas completas, gente. Não faça só uma voltinha que não dá certo. Aí, agora, eu peguei oito pérolas de número três. Passo aqui. Puxo. Prontinho, ó. Tenho aqui, oito. Puxei aqui. Coloquei mais oito. Ó. Já passei na pérola oito. E não a próxima pequenininha. E posso puxar. Sempre segurar pra ela não vir com tudo, tá? Ó. Prontinho. Então, agora, eu seguro minha linha. Quando eu falo de segurar isso, gente. Às vezes dou a esquecida. Ó. Como eu já passei nessa perolinha. Eu vou passar nas próximas, tá? Desse jeito, ó. Fazer a voltinha completa. em todas as pérolas. Ó. Ó. Onde eu tô saindo já, seguro. Passo no restante. Agora, eu não posso pegar a pequenininha, não. Gente. Opa. É... Puxou uma linha aqui. É, não passou por dentro. Ela só puxou. Pronto. Ó. Agora, eu coloquei duas pérola. Número três, os traços de costura. Tá? Não se preocupe que ele tá virado, mas quando chegar aqui, ele se acerta. E mais duas perolinhas. Ó. Venho aqui, ó. Passo na pérola oito. E puxo. Ó. Peguei aqui. Mais as duas perolinhas. Seguro. Passo aqui, ó. Dentro do buraquinho do estraço de costura, gente. Ó. E sai do outro lado do mesmo jeito. Puxo. Pronto. Peguei aqui, ó. Mais duas perolinhas. Ó. Venho aqui. E vou passar aqui somente na pérola oito. É jeito. Fica esbarrando na pérola. Só você dar um jeitinho com a unha, já saiu ali. Tá vendo? Puxo. Pronto. Encaixou aqui, ó. Agora, eu posso passar pelo restante das pérolas. Com cuidado, por causa do estraço aqui embaixo. Tá? Puxo. Puxo. Pronto. Agora, eu coloquei na minha linha oito, três, dez, três e oito. Venho nesse sentido. Puxo. Pronto. Saí aqui. Duas voltas completas. Aí, ó. Estou saindo dessa pérola oito. Vou nas próximas aqui, ó. E aqui puxo. Aí, você puxa firme, vira e coloca mais cinco pérolas dessa dez. Pronto. Pronto. Coloquei cinco pérolas. Pronto. Ó, minha linha tá saindo aqui. A florzinha tá durinha, porque tem duas voltas. Coloquei a pérola oito e a florzinha aqui, ó. Aí, ó. Aí, vamos lá fazer o mesmo procedimento que fizemos na outra, ó. Aqui. Ó, puxei firme. Seguro assim, ó. Puxo aqui, ó. Puxo aqui a pétala. Poder a linha entrar bem aqui no meio. Ó. Passo na pérola. Ó. Puxo firme. Passo assim, ó. Ó. Por baixo da pétala. Segurei. E agora, passo na pérola. Puxo. Prontinho, gente, ó. Aqui, agora, que vai ter o pulo do gato. Tá? Eu não vou fazer por essas pérolas aqui, ó. Subir aqui nessa pérola. Porque, senão, a minha pérola que eu vou colocar aqui. Opa, minhas pérola caindo. Tá? Pra fazer, ó. Esse detalhe aqui, se eu vier daqui, tá? Pra cima. Não fica legal isso aqui. Tá bom? Ela tem que vir daqui de cima pra ela ficar com essa caidinha. Então, presta atenção no que eu vou fazer agora. Tá? Eu vou, ó. Passar aqui, novamente, por dentro da pérola. Ó, vai dar certinho, tá? O que que você faz, ó? Puxa aqui, ó. E desce aqui. Ó, por isso, ela vai ficar um caimento. Se ela subisse daqui pra cá, ela, essa curvatória aqui, ó, ela não fica legal. Então, ó, eu coloquei duas pérola de número quatro, quatro pérola seis, três cristais de número oito, quatro pérola seis e mais quatro pérola de número quatro. Tá, ó. Ó, aí, deixa eu virar aqui, ó, pra facilitar, ó. Aí, junto minha pérola pra lá e venho aqui, ó, tá? Nessa direção. Se eu for assim, ela não vai ficar legal. Tem que ser assim, ó. Ó, puxando assim. Vou puxar devagarzinho até o final, tá? Aí, você já vê aqui como ela ficou, ó. Quando, é, se acertar aqui, fazer a parte daqui, ó, ela fica caidinha assim e aqui fica perfeito, ó. Tá vendo? Desse jeito. Então, agora, eu vou continuar passando aqui, ó. Opa, é. Não, ela tá saindo daqui, ó. Então, eu desço na minha pérolazinha aqui, ó. Desse jeito, ó. Eu vim dali, então, agora, ó, eu venho pra cá. Desse jeito. Vou passar nas pérolas aqui, ó. Continuo passando aqui, ó. Agora, eu passo aqui, ó. Até o cristal. Um e dois. Puxo. Pronto. Peguei cinco pérola de número três. Estou saindo desse cristal aqui, ó. Então, eu venho aqui. E puxo. Ó, puxo. Puxo assim. Eu vou pegar mais cinco pérolas de número três. Pronto. Peguei mais cinco pérolas. Aí, agora, eu vou passar o cristal aqui, nesse do meio. Tá? Assim. E puxo. Ó. Aí, puxo firme, pra as pérolinhas ficarem bem justas. E vou passar, ó. Em cinco pérolas, tá? Tem um ali, mas é desse cantinho. Não é pra pegar. É aqui, ó. Ó. Aí, ó. Puxo. Vou passar na pérola dez, assim. Puxo. Ó. Puxo firme. Agora, eu tenho que subir nas cinco pérolas pequenininhas. Desse jeito. Ó. Aí, vou passar nos cristais. Puxo. Ó. Ó. Sempre puxar firme, porque vai ficar bem alinhado, tá? Aí, quando você está fazendo, parece que ela vai ficar torta quando você pega assim. Não. Ela vai ficar bem legal, tá? Quando você costura, ela fica certinha. Ela fica perfeita. Igual você tá vendo aqui. Tá vendo? Bem encaixado. Fica no peito do pé. Muito bonita. Tá bom? Então, agora, vou pegar três pérolas de número oito. Pronto. Peguei as três pérolas de número oito. E passo aqui. Gente, deixa eu mostrar um detalhe... Explicar um detalhe pra vocês, tá? É... Quando eu chego aqui, eu cortei o vídeo, tá? Mas, olha, você vem novamente, tá? Passa pelas pérolas aqui. Faz o mesmo jeito que eu fiz aqui a tal da curvatória, que eu não sei de onde eu tirei essa palavra, mas saiu. Tá? Mas é... Você desce do mesmo jeito na pérola. Aí, ó. Sobe, desce. Então, aqui, eu tenho quatro vezes esse fio. Tá? Não coloca só duas. Porque a trama fica bem segura, tá bom? Então, eu fiz desse jeito, igual eu faço nas florzinhas. São duas voltas completas. Aqui, eu coloco quatro vezes. Porque eu venho pra cá e volto lá de novo. Tá bom? Ó. Pra quem ainda não entendeu, quem é iniciante, aqui eu só tenho... Só passei uma vez. Então, assim. Eu vou tudo de novo. Tá? Fazer a volta completa. Pra minha trama ficar firme. Não ter nenhuma reclamação que saiu rebentando depois que colocou no chinelo. Ó. Desse jeito. Aí, subo. Passo aqui novamente. Vou pegar mais três pérola de número oito. Tá? E vou fazendo até chegar essa quantidade aqui. A dois, quatro e cinco. Tá? Um lado tem que ficar igual o outro. Só vou adiantar e já volto. Ó. Prontinha a trama. Tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, aqui, ó. Bora fazer o arremate? Segura. Passo entre uma pérola e outra. Puxo, ó. Fiz a laçadinha. Passo a agulha por dentro e puxo. Ó. Desse jeito. Passo novamente na próxima pérola. Puxo. Veja que eu peguei três metros de linha, aproximadamente isso. Tá? E ainda sobrou bastante linha. Ó. Aí, vou puxar, ó. Passo na laçadinha. E puxo. Epa. Tem que sair encaixadinho lá, gente. Aqui. Vou fazendo, ó. Eu prefiro, é, que sobra um pedacinho de linha. Bom, do que faltar. Não é legal com várias emendas. Eu não gosto. Só quando é muito necessário. Trabalhar com muito mais de três metros de linha. Vamos supor, quatro metros já fica ruim. Tá? Mas se você tiver paciência, você vai conseguir trabalhar com três metros, três metros e meio. Só ter paciência, tá? Porque, ó. Fiz a trama todinha. Às vezes acontece, mas é raro. Tá? Fiz a trama todinha. Não deu nó na linha. Tá? É só fazer devagar. E olha que eu tô dando aula, é mais complicado. Tá bom? Você fazer assim, tá dando aula, é bem mais fácil. Aí puxa, escondeu bem o nó. E vamos aqui cortar. Tá certo? Prontinho. Ó. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like e o comentário. Tá bom? Se possível, também compartilhar, gente. Porque vai estar ajudando no crescimento do canal. E eu já tô ficando ansiosa pra poder completar os 100 mil inscritos. E tá demorando muito. Beijos e até o próximo vídeo.